Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. O que acontece? No último episódio o El Azul foi ferido e está ali deitado na minha cama. A Black Pearl deu doideira lá e o que acontece? Ele deve achar a pélula. Você não pode andar. Mejiroki, me desculpa, mas é tarde demais. Pedras demoram centenas de anos para ser formadas. Apenas lágrimas de Jumi podem curar instantaneamente, mas Jumi não pode chorar. As lágrimas de Jumi são realmente... Então, você tem que ficar saindo e voltando, falando com ele até ele meter o pé na tua casa. Igual todas as visitas, sabe? Vou falar com ela a verdade. Então, você não conseguiu achá-la. Eu vou procurar por ela. Aí eu desço e subo de novo e ele não está mais aqui. Agora eu vou... Ele pulou pela janela, só pode, né? Eu tenho janela? Nem tenho janela. Mas enfim, agora eu tenho que ir na... Tower of Lights. Ah lá, o relasão todo caído. Não é nada. A pérola deve estar naquele quarto. Você vai vir comigo? Eu vou com ele, claro. Então vamos lá. Duas pérolas. Então eu vou aqui para a direita. Eu vou indo pelo caminho mais efetivo. Eu quero chegar lá mais rápido possível. Tadinha da pérola. Não, nem pelo lado da pérola não. É porque eu quero finalizar a missão mais rápido possível. E principalmente que esses caras daqui não são muito fortes. E são chatos de bater. Então eu não quero ficar perdendo tempo. Ué. E também que esse lugar aqui eu criei ele tem muito tempo. Cacetada. Para de se mexer para eu te matar, por favor. Agora sobe aqui para o segundo andar. E vai pegando a direita. Sobe a escada. Agora pega a esquerda. É, pelo menos esse bichinho deu um dinheiro legal. Foi. Não. Não, que nem, f Espero. Só porque... Então eu quero que o final para a guarda. Então eu quero ir lá por mim, então. Eu vou lá, então eu quero ir lá para o segundo andar. H Governá-lo com os grandes coisas com os grandes. Especialmente trocaram. Eu quero ir lá, então eu quero ir lá para ele. Mata esse cara ai porra, ta do seu lado Caramba é o azul, você quer ser... É do banquito Cheguei aqui o que? O quinto andar agora? É quinto andar, ai desce E vai pra esquerda Sobe aqui Agora pega pra esquerda Subindo agora o oitavo andar ou o sétimo? Sétimo andar Pô, mata um pelo menos cara Aí Vem com a ninja voadora Mata nos três Uma forrada só Caraca Puta XP Ah, mas pra essa fase aqui ta ótima Caraca As moedas aqui que moedas é bom né? É bizarro porque tipo a XP vai aumentando conforme você vai mais pra frente mas as moedas não Esses bichos lá nos negócios mais pra frente Esses bichos lá nos negócios mais pra frente Como é que esse golpe deles Opa boa Matou? Matou Parabéns elogio Agora desço aqui E tem esse porta-arada aqui pra entrar normal Mexo nesse. Cristal do demônio E vira uma balada É uma balada essa pessoa daí de dentro. Pérola está aí de dentro. Eu vou abrir. Ahn... Tá resistindo, né? Minhas memórias não são suficientes pra abrir essa porta. Pérola. Mas as minhas são? Ahn... Aquela guerreira é... E o seu objetivo é chegar no... Estátum do Cláreos? Não entendi. Sim, Pérola. Você vai se tornar Cláreos. Sim, você vai suceder Florina. E vai dar sua vida pela sua raça. Sim, Pérola. Você vai derramar vida e choro e dar pra todo mundo. Eu vou continuar dando sua vida até que não haja mais vida. Não. Me ouça. Essa é a melhor maneira. Ela vai voltar como uma espalha de mana e o poder da pedra de mana. Você deve se preservar até então. Não. Eu não quero morrer. Você deve morrer. Não. Parem com isso. Elas... Jume da Pérola Azul. Não interfira. Pérola é minha parceira. Sai daqui ou você vai morrer. Eu prometi que eu ia proteger ela. Eu não posso voltar. Por favor, ajude ela, Azul. Ahn... Ah, vou ajudar ele sim. Você está procurando morte. Então tudo bem. Eu não quero profanar esse lugar. Então vamos voltar lá embaixo. Ok. Pérola, você apenas espera aqui. Não se preocupe. Seu destino está pré-determinado. Pérola, está tudo bem. Eu vou voltar por você. Ok. Então eu tenho que descer, né? É, a Pérola já morreu ali. Acho que o Sasha não entendo. Ah, como eu falo. Ah, não. É primeiro andar mesmo. Pô, falta que ela é forte, né? Ah, achei que ela é mais forte. Opa, estou usando mais de ele. Caceta. Magião. Será que vai acertar a Bicudus aqui? Não. Com muito pouco não acerta, mas tudo bem. Ah, grudamos ela no canto. Vai, reboca ela. Ajuda a rebocar ela aqui, ô seu desgraçado. Ah, a hora de sair de perto. Esse ataque dela aí é meio... Escroto. Não tira muita coisa não, né? Mas... É escroto. Já morri no especial, Bicudaninja. Ah, não vai dar XP não. Ridícula. Muito impressionante, Guerreiro Lápis. Eu tenho uma proposta. Você vai deixar a Pérola em paz. Sim, por um tempo. Eu não quero mais lutar contra você. Pérola é minha. Ela vai voltar pra mim. Encare isso. Aquele que chora por um jame vai se tornar uma pedra. Você tem que ser cuidadoso. A velha fala é verdade, Medíocre. Fique longe deles. Bem, adeus. Pérola. Pérola azul. Vamos indo. Tudo bem. Obrigado. Tá, gente. Precisa de toda essa nervisa aí pra andar. Acabou a missão? E é isso aí. Mais uma missão finalizada. Agora eu vou aqui voltar pra casa, né? Porque eu tenho que trocar ideia com o meu cacto. Ou seja, é só subir, chegar aqui e entrar em casa. Subir as escadas. E falar com ele. Cara, o meu diário já tá quase concluído, né? Porque... É, eu concluí quase todas as emissões. Falta pouco pra acabar. Então é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, mais uma missão. Então até o próximo vídeo. É nóis.